E aí Arlindo, o que você achou no show? Bom, claro que a gente quando tem muitas músicas gravadas por um artista a gente fica muito ansioso de ver o show, né? E a última vez que eu tinha não conseguia assistir para o Teatro Libão eu cheguei muito tarde já no final e claro que eu fiquei maravilhado, mas pela sensação, a expectativa pela desvoltura dela, porque ela não é uma cantora de samba, né? E se mostrou maravilhosa, com super charme, sambando, cantando. Cantar a gente sabe que ela canta sempre muito, sempre cantou muito, vai ser uma grande cantora, sempre maravilhosa, intérprete. Mas a desvoltura dela cantando samba no palco, fazendo a galera cantar com ela superou as expectativas e com certeza deixa a gente mais envaidecido ainda, né? Então digo só eu, todos os compositores foram gravados pela Maria Rita nesse disco. Eu, em particular, que eu fui hexa gravado e estou muito feliz, realmente. Muito obrigado, Maria Rita, por tudo. E aí o público todo está aí agradecendo, tanto que está já 15 minutos dando piso e ninguém quer deixá-la. Ou seja, já tive a Alcione gravando várias músicas minhas, a Red Carvalho, no DVD que ela fez, a Madrinha do Samba, ela gravou muitas músicas minhas. Já tive esporadicamente músicas minhas gravadas pelo MPV 4, o Quarteto em Si, o Chico com o Carlinho Vergueiro, enfim. Tem um pouquinho do lado do MPV também que ele prestigia um pouco o Carlinho. Mas dessa vez foi uma coisa muito grande, né? Fomos seis músicas, então deu todo esse buchiche, todo mundo comentando. Então, logicamente, que é de muita alegria. E o que é mais legal é o seguinte, que não foi nenhuma música encomendada. Tirando o tema de Duas Caras, que é o Ta Perdoado, né? Que foi uma música que eu já tinha feito para ela na época, ainda do Tom Capone vivo, no Alor, né? Tinha feito, já tinha uma ideia de se gravar um samba e não foi mostrado, quer dizer. Foi daí que ela começou, porque o primeiro samba que eu mostrei foi Ta Perdoado. Daí vieram os outros e ela foi gostando e foi gravando os outros. Gravou no meu CD também, meu CD no Samista Perfeito. Tá cantando o que é o Amor comigo maravilhosamente bem. E eu ganhei uma grande amiga, uma parceira, com a qual eu torço muito. E, independente daquela cancha, eu já sou fã, ficaria sempre mais fã e grato a ela. Parabéns.